Música Olá, sou Vânia Portela, psicóloga, e você está assistindo ao Minuto Itálite. Você é feliz na vida profissional? Cada um tem a sua forma de ser feliz. O prazer de uma pessoa pode ser a infelicidade da outra, mas vamos combinar. Não há felicidade sem liberdade para fazer o que se gosta. Trabalhar no que lhe faz bem, não inibe nem desmotiva, mantém a harmonia interior. Imagine você se dedicando a um trabalho ou profissão que toca seu coração. Certamente ficará instigado, motivado a procurar espontaneamente formas de aprender mais. Muita gente ainda não descobriu o que gostaria de fazer como profissão. Não se conhece o suficiente para identificar e investir no seu talento, ligados apenas no aspecto financeiro. Esses não vivem, apenas sobrevivem. Conhecer-se profundamente, certamente vai diagnosticar o seu caso. Daí é só tomar uma atitude, afinal, felicidade é talento em ação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho